E eu faço a mesma coisa no comentário. Quantas vezes você já viu o jogo que a voz do cara, ela entra aqui, mas ela sai e você nem sabe o que ele tá falando. Ele é praticamente uma trilha sonora de elevador, aquela musiquinha de elevador. Isso, exatamente. Aí acabou do nada, você fala assim, ah, esse lateral cachumba, quando desce é um perigo. Você fala, o que esse cara tá falando? O que? Aí eu dou a mensagem. É como se você chamasse atenção com o cara. Agora eu vou falar alguma coisa. E ontem eu falei a mesma coisa que o comentarista formal. Esse cara apoia muito bem pelo lado direito, faz bons cruzamentos e cria ocasiões, oportunidades de gol. Não, é o cachumba, quando desce é um perigo, porque acontece pro adversário, pô. Não é? Exatamente. Então pronto, mas ninguém... Não, o público gosta, mas... E a escalação, qual é a escalação, moleque? Não, então eu fiz uma especial pra você. Opa, vamos lá. Mas é sempre da coisa do... Eu tava tentando lembrar, na minha cabeça, o que meu pai falava quando era criança. Cara, criança a gente adorava essas piadas, né? Que era... Era Hugo, Sabugo e Refugio, Inhola, Carinhola e Pistola, Kikuzinho, Marrom e Bonito. Eu achava isso engraçado demais. Meu pai repetia isso, cara. Era a escalação do time dele. Claro que era mentira. Mas falou que era a escalação do time quando ele era... Eu lembro do... Acho que não sei... Eu acho que era do Chico Anísio, cara. Que o ataque do time dele era Redondo, Peru e Cassetão. Ah, é? E aí ele ia narrando o jogo com esses personagens, assim. Era muito divertido. Mas, enfim. Como que é? A escalação é a escalação normal. Tá. Que você pode usar como comentário. Talvez você que queira ser comentarista, eu não aconselho você a usar isso assim que for contratado pela Rede Globo. O goleiro é o goleiro Bruno mesmo. Por quê? Joga pra cachorro. Gostou, Gustavo. Na lateral direita é a popularidade da Karol Kunká. Desce muito rápido e dificilmente volta. Tá. Que também não acontece o lateral que apoia e depois não volta? Exatamente. Fagner tá dando uma desça aí. É. O zagueiro central é a Elize Matsunaga. Chega dividindo. O quarto zagueiro é a Suzana Ristoff. Bate até na mãe. Na lateral esquerda é a Tammy Gretchen. Não gosta de treino físico, prefere o Rachão. Tá. Essa aqui o coiso não gosta. O primeiro volante é o policial americano, aquele que chega sufocando o adversário. Tá. O outro volante é o Odebrecht. Rouba bem, mas depois entrega. Na meia temos o meia calcinha do Pablo Vittar, aquele que prende bem a bola. No ataque, jogando pelo lado ali no ataque, temos o atacante Tiago Ventura, ou tá em cima do becku buscando uma ponta. O centroavante é o Anderson do Molejão, aquele que vai pra cima até da molecada. Adressão! Adressão! Cara, maravilhoso, maravilhoso. Esse efeito especial pro programa, esse é o que eu tinha escutado. É. Uma versão... É, tem uma...